Está falando móvel de fato. Olá, boa tarde já para todo mundo. Meu nome é Pedro Caruzos, por muitos anos fui da UTI da Pneumo aqui, que agora está lá no Encoá, e atualmente na UTI lá do AC Camargo. Como vocês também, sou intensivista, e o pessoal me convidou, a Ana me convidou para falar de disfunção de afragmática induzida pela ventilação mecânica. Essa é uma aula que eu já tinha pronta, é uma aula meio longa, algumas horas eu vou passar um pouco mais rápido, para a gente ter alguns conceitos mais práticos, mas vocês ficam à vontade de, durante, a gente está em um ambiente bem informal aqui, durante ou no fim, vocês pararem para perguntar alguma coisa que vocês queiram aprofundar um pouquinho. Então eu vou falar como é que a gente, como é que alguém descobriu que ventilação mecânica causava disfunção respiratória, diafragmática, de músculo respiratório. A primeira coisa que descobriu, obviamente, foi em animal, depois como é que isso acabou caminhando para o conhecimento em humano, e eu vou falar como é que a gente temcią a踏nem suspicion. Estou bem fr definedindo tudo. Estou bem fr stub Rasos, por que fica pronto isチャンネル a compartilhar? as minhas destas armas que você é fechadas e as minhas câncias mecânicas. depois vamos para bater, Legenda Adriana Zanotto 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 Estimulaço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto